Você está preparada para o verão? Meu nome é Valéria Provato, eu sou personal treinador da Fórmula Academia e a minha missão hoje aqui é deixar você com tudo em cima. Hoje é o nosso segundo vídeo de treinamento para o verão. O que a gente vai treinar hoje? O que toda mulher quer melhorar, a parte de trás do braço, os tríceps. Então fica ligado nessa série de exercícios que eu vou mostrar para você. Nesses exercícios de tríceps, você vai fazer três séries de 12 movimentos e nosso primeiro exercício é tríceps no pulei. Pode ser feito com a corda ou com barra. Cuidado aqui é o cotovelo grudado na cintura e extensão do braço até o final. Não tirar os cotovelos da cintura na hora da barra subir. Segura os cotovelos na cintura o tempo inteiro. Lembrando que a carga que você vai usar nos exercícios de tríceps é variável de pessoa para pessoa. Quem vai decidir isso é o seu treinador. Esse segundo exercício de tríceps chama tríceps curvado ou tríceps coice. Os cotovelos também ficam grudados na sua cintura e você faz a extensão do antebraço para trás. Cuidado é o mesmo do primeiro exercício de tríceps. Não tirar o cotovelo da cintura. O cotovelo está grudado e eu estendo o antebraço. Esse terceiro exercício de tríceps chama tríceps francês. Pode ser feito com os dois braços ou com um de cada vez. Cuidado para manter os cotovelos ao lado do seu rosto e estender o peso em direção ao teto. Nunca se esqueça de procurar um profissional de educação física antes de qualquer prática desportiva. Muito bem, espero que vocês tenham gostado na nossa série de exercícios para trás do braço. E fica ligado que a semana que vem tem a terceira parte do treinamento. Espero vocês lá.